o debate mesmo esse último debate foi maravilhoso eu não tinha visto nenhum debate eu sou um cara eu confesso um pouquinho politicofóbico eu tenho um pouco de preconceito mesmo vejo um cara entrou na política acho que é pessoa ruim eu tenho preconceito mesmo com o político eu tenho muito preconceito eu não vou ver nenhum debate chato só que eu cheguei do show assim que eu cheguei já estava aquele padre tem um padre se candidatando a presidente eu nem sabia que tinha um padre como é que você vai disputar com aquilo? com um padre e com um ula eu comecei a ver quando eu percebi eu estava com um cafezinho duas da manhã um padre fala alguém pergunta para o padre eu achei triste porque não tinha um daciola e vem um padre muito melhor subiu o nível você que trabalha com humor você imagina uma esquete humor com humor? Deus me livre você que trabalha com humor pra me apunhar lá pelas costas é fácil você imagina uma esquete você consegue uma esquete desse nível com o padre Ciro Lula Soraya Soraya Simone não tem como você a Soraya estava com aquele olhar assim a Soraya parecia o Léo Dias o olho de jacaré ela parecia o Léo Dias o olho de crocodilo o olho de crocodilo o olho de jacaré achei que ela ia começar a falar Danita tem uns áudios Danita ela parecia o Léo Dias não dá pra competir com isso aí é bom tem muito material é não dá muito personagem bom ele é louco né mas foi engraçado porque teve cada personagem teve essa coisinha tipo o Lula eu não vi nada né então eu não tinha percebido que o Lula tá no fio né tá no fio tá vazindo né tá a voz sumindo ele já teve câncer na garganta ele tá parecendo bug tá é ele cansa né em um tempo ele cansa demais muito rápido é maravilhoso aí o Bolsonaro cara é direito de resposta ele tá falando outra coisa ele quer direito de resposta cara é maravilhoso nem o melhor roteirista do mundo exato teve uma hora que o Bolsonaro terminou de falar a Soraya Troni tava com levantada parecendo criança do ensino primário sabe e assistindo uma hora que eu ri pra cacete foi o Bonner ali o candidato Bolsonaro pediu direito de resposta mas nem sequer foi citado o cara nem foi citado o Carlos deve ter falado pede vai que sabe que consegue pede todos tá indo tá indo todos ele pede o Bonner parecia o tio da creche é descendo senhoradíssimo eu sou padre vou pedir por gentileza não interrompo isso aí o senhor criou outra regra no debate o senhor pode olhar pra mim quando eu estiver falando com você candidato olha pra mim por favor ele sentiu saudade da Fátima porque foi foi muito divertido esse debate foi mas vocês que acompanham todos são assim todos por exemplo o do SBT eu não vi o do SBT eu não vi cara mas todos tem essa tiveram essa pegada mas o SBT foi o primeiro que o padre foi o padre apareceu no SBT é verdade mas é que não dá é muita gente não dá pra você discutir teoricamente proposta é um jogo de ataque mas o problema do SBT foi o horário foi sábado 6 horas da tarde é ninguém viu aí já era agora depois do carrossel agora que vai ser bom programação muito avusa depois do Chaves é depois do Chaves agora vai ser só os dois agora sim vai ter o debate vocês estão esperando o que desse debate Lula fugiu do do SBT e do da Pan não agora pro segundo turno já não vai não vai no nosso vai ser o debate do Bolsonaro sozinho podia ter o monólogo dele se você coloca os jornalistas também ia ser maravilhoso vai virar o debate também porque os jornalistas ficam aí vão sair na mão isso as perguntas dos jornalistas são as melhores eles pegam logo os jornalistas contra então já não vai ter na Jovem Pan na Record eu não sabia dessa eu também não é furo eu vi eu vi isso agora ele vai só jogar em casa na Globo vai só jogar em casa e o Bolsonaro vai no da Globo ele falou tem que ir tem que estar perdendo ele falou lá no final das eleições que em todos vocês não acharam ele abatido sim no finalzinho ali foi o primeiro depoimento pós as votações fazer campanha é foda imagina você viajar o Brasil mas perder pro Lula é meio perder pro subestimar não mas sandu né meu é ruim né eu já tenho título nas costas já trouxe o caneco vai buscar o tri a camisa camisa que enverga o varal camisa pesa quatro estrelas ele já tem você vê esquecemos da copa por causa de política ninguém tá falando da copa ninguém tá pintando rua mas acaba não vai em bom que é feio você pintar rua agora senão você é Bolsonaro é verdade se pintar verde e amarelo ah Bolsonaro começa a sair na mão que tá pintando a rua que doideira que virou esse país mas isso é bom pra tu também você não coloca você não adapta as piadas sim não dá material mas é bizarro né que as pessoas são muito burras brigando por causa desses caras ninguém tá nem aí pra nós nenhum deles eu também sim ninguém tão cagando só tão querendo poder mais quatro anos briga pra eles terem poder eu sou muito preconceituoso o Marco não concorda eu posso concorda eu sou o brasileiro desiludido já dos políticos eu não acredito mais em ninguém mas não pode senão vence sempre o pior essa lógica coloca o pior lá em cima porque as pessoas não enxergam isso de só vota na mesma coisa porque o Bolsonaro foi pra tirar o PT aquele governo corrupto do cara vamos botar o mais louco que tiver pra bater de frente com os caras aí ninguém puta de um retardado vamos botar quem pra tirar o retardado os corruptos de volta e aí fica nessa roda aqui aí eu cansei disso eu não quero mais fazer parte como diria o Igor Guimarães enfia o abacaxi no meu cu mas não me envolve nisso é eu entendo pessoas cansadas mas isso eu discordo tá o que que você acha que deveria ser feito não, não precisa enfiar o seu abacaxi no cu tá vamos começar por aí tira o abacaxi do cu e se ele gostar não, não porque é ruim você não conhece nem com leite moça e abacaxi e se tiver com canela não é tão bom bife abacaxi com canela mas é eu acho que tem aí uma maneira de enxergar com um pouco mais de otimismo de alento é, um pouco mais de otimismo e de novo sem precisar ser aquela ninguém tá depositando as esperanças e tal mas é aquele negócio não, não eu tô falando assim tá, mano o bagulho é o salvamento eu tô tentando ser mais concreto possível de falar cara se tem o corrupto e tem o cara que você não gosta do tweet do jeito que fala etc é uma visão muito clara a respeito do tema mas é só nessa linha não é pra ficar pregando absolutamente nada de política que eu sei que tem gente que se fecha quando você começa a falar de política e o público nosso da Jovem Pan ele foge dos outros canais porque ele enxerga honestidade na interação ninguém aqui todo mundo sabe de onde eu venho de onde o Alba vem a gente não finge que a gente é isentão Morumbi e tem muito isentão que faz exatamente e você não tô falando que você é o isentão mas tem muito isentão que usa esse discurso que você faz não, eu vou fazer meu showzinho e não vou votar eu não posso nem falar o dia é o bola quer meu dinheirinho bonitinho eu sou o cara que eu parei de depositar esperança numa pessoa pra mudar a minha vida eu tô tentando eu mesmo mudar a minha vida por conta me garantir sem depender desses malucos aí mas é importante participar acho que agora é muito importante é muito importante